Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu tô trazendo 4 miniaturas que eu tava afim de pegar já faz um bom tempo é, são 3 miniaturas com cartela pequenininha e esse aqui com cartela grande eu vou começar por esse aqui opa, derrubou aqui ó mas é rapidinho, aí ó eu vou começar por esse aqui que é o 1996 post carreira, ele tá saindo na série Nightburns, ali ó Nightburns número 4 de 10 vou começar pela parte traseira aqui na parte traseira ele tem detalhado muito bem os faróis aqui tá escrito carreira do mesmo jeito que era escrito no carro real com a mesma fonte de escrita e aqui atrás tem uma saída de ar preta eu não sei se isso aqui é uma saída de ar mas tá bem detalhada, tá? se você, se não for uma saída de ar coloca aqui embaixo pra mim pra mim saber o que que é, tá? até pra ajudar outros colocionadores também mas enfim, aqui a parte de trás tá bem detalhada aqui na lateral ele tem as rodas com fundo preto mas as rodas é meio cinza, tá vendo? a miniatura em branco os vidros fumê, né? que é um preto um pouquinho escuro e interior bege ou creme, né? enfim eu acho muito legal esses carros com interior creme é um carro, fica um carro muito bonito geralmente carros esportivos carros bem mais caros tem esse interior e aqui na parte da frente tem os faróis e a logo da poste também detalhada tá? a miniatura aí de metal a base de plástico e as rodinhas também em plástico não sei se vai focar olha lá, a base de plástico roda de plástico em miniatura em metal e ele tem retrovisor também, tá? e outra coisa pra quem coleciona ele é colecionar várias variações ele tá saindo nessa variação branca com interior creme e ele vai sair também na variação azul com interior preto, tá? então fica de olho tem outro poste também que é esse aqui, ó olha o tamanho do nome dele, gente o tamanho do nome dele é praticamente o tamanho da miniatura o nome dele é poste Panameira Turbo S e Hybrid Sport Tourism ele tá saindo nessa série HW Green Speed número 2 de 5 porque essa aqui, pessoal a Panameira a Hot Wheels já fez uma Panameira há algum tempo ele tinha um molde meio estranho mas dessa vez eles refizeram o molde de uma Panameira especial porque essa é uma Panameira mais nova é a Panameira que tá saindo na série Green Speed que é uma série de carros híbridos, tá? como tá escrito aqui embaixo é o Panameira Turbo S e Hybrid esse é o carro híbrido ou seja, ele tem o motor a combustão motor movido a gasolina e o motor elétrico, tá? é a primeira se não me engano é a primeira Panameira elétrica que a Porsche faz aqui na parte traseira tem o farol escrito Porsche bem pequenininho não sei se você vai conseguir mostrar, pessoal mas tá escrito aqui Panameira Turbo S aqui, ó entre o Porsche e a placa da Hot Wheels não sei se vocês conseguem ver é bem pequeno mas quando vocês conseguirem pegar acredito que todo mundo eu quero eu desejo que todo mundo que está assistindo esse vídeo consiga pegar essa miniatura vocês vão ver, tá? o interior dele é preto com os vídeos de esfume preto também tá? ele tem os retrovisores bem grandão eles agiraram até mas ficaram bons não ficaram feios não mas está bem maior do que geralmente eles fazem as rodas são prata a cor dele é um cinza bem diferenciado eu não sei de vocês mas pelo menos eu nunca vi essa cor na Hot Wheels eu acho que é uma cor nova que está saindo que está bem bonita e na parte da frente tem a luga da Porsche e o farol em plástico não é um adesivo essa parte de preto não, é realmente um plástico é o mesmo material do vidro aqui que na verdade é plástico tá pessoal mas eu acho isso bem legal tá? inclusive essa grade aqui de baixo aqui também tá vendo? vocês estão vendo pretinho é do mesmo material ficou muito bonita mais uma vez ela é bem grandona a miniatura é bem bonita para quem coleciona carros esportivos é muito bom ter tá? a miniatura está muito, muito bonita agora a terceira miniatura que eu vou mostrar é da série HW Exotics número 5 de 10 que é a 2016 Lamborghini Centenario Roadster muitos colecionadores brasileiros e gringos estavam querendo que a Hot Wheels fizesse Centenario aí esse lançou na versão Roadster que é essa versão conversível tá? uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês pessoal se vocês perceberem aqui na cartela está escrito 2016 Lamborghini Centenario Roadster e aqui na parte de trás está escrito aqui na parte de baixo está escrito 2017 Lamborghini Centenario Roadster aqui está como 2017 na miniatura e aqui na cartela está como 2016 então sempre quando vocês compraram uma miniatura e tiver esse erro o que vale é o que está na miniatura tá pessoal? porque geralmente eles acabam errando na hora da impressão aí imprime 2016 mas o que vale sempre é a miniatura tá? isso acontece também com marcas da Matchbox tá? às vezes a Matchbox também acontece isso aqui tem um nome e na cartela tem outro então o que vale é o que está na miniatura tá? a cartela está muito bonita vou mostrar aqui na parte de trás com detalhamento tá escrito Lamborghini tem os farões pintados em vermelho o design dessa miniatura está sensacional né pessoal? aqui na lateral as rodas são estrela prata ele é um cinza brilhante bem bonito um prata brilhante aquela ali é uma miniatura cinza essa aqui é um prata brilhante os vidros são em fumê o volante é em formato de pizza tá vendo? mas também está muito bonito não sei se vocês vão conseguir ver está muito bonito e a parte da frente também está detalhada com os faróis e com a logo da Lamborghini a parte de baixo está bem simples como eu já falei tem aquele erro de impressão da cartela mas o nome aqui está certinho base de plástico roda de plástico e carrinho em metal vou mostrar aqui para vocês direitinho olha lá bem bonito e a quarta miniatura que eu comprei dessa vez em cartela grande vou mostrar para vocês e está saindo na série Nissan número 3 de 5 a Nissan faz tanto sucesso na Hot Wheels principalmente com os Skylines que esse ano de 2019 ela fez essa série de 5 carrinhos só da marca Nissan e entre esses 5 carrinhos tem essa miniatura que nunca saiu é uma novidade de 2019 que é o Nissan 300 EX Twin Turbo essa miniatura está sensacional pessoal aqui na traseira eu não sei porquê mas lembra alguma coisa dos anos 90 não sei se é a cor se é o design aqui está bem bonitinho aqui no meio está escrito 300 EX eu não sei se porque eles não fizeram a placa de Hot Wheels mas tudo bem mas achei que poderia colocar aqui porque o tamanho está vendo é bem grandão o lugar da placa mas quem quiser customizar pode fazer uma placa as rodas são em prata a miniatura branca os vidros fumês preto ele tem esse detalhe aqui do esse negócio aqui solar do teto solar que é muito bonito interior vermelho eu dei uma pesquisada para achar eu achei que isso aqui se fosse alguma invenção da Hot Wheels para quem coleciona Hot Wheels sabe que de vez em quando a Hot Wheels inventa alguns interiores de cor diferenciada mas esse carro realmente existiu tem uma versão dele branca com interior vermelho então se você gosta de colecionar carrinhos nas versões originais do mesmo jeito que ele vem no carro real esse carro realmente existiu desse jeito branco com interior vermelho então não se preocupe ele tem retrovisores e aqui na parte da frente é o mesmo esquema da Panamira ele tem essa parte aqui de plástico não é pintado tá e traz um realismo muito legal olha essa miniatura pessoal ele é muito bonito para quem coleciona esportivos vale muito a pena ter aqui a base de plástico roda em plástico e carrinho em metal tá e foi isso pessoal essas foram as quatro miniaturas que eu fiz dois Porsche um Lamborghini e um Nissan os quatro esportivos eu espero que vocês tenham gostado não deixe de se inscrever no canal por favor clique em gostei e até a próxima pessoal tchau 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 tchau